Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Pelegrino, músico trompetista e hoje estou aqui na HS Musical para fazer experimentação dos seus novos trompetes e conhecer a sua linha de fabricação. Eu iniciei na música, na verdade eu acho que desde que eu nasci, meu pai sempre trabalhou com instrumentos musicais e desde muito pequeno eu sempre tive brinquedos musicais, ganhei uma corneta com 3 anos, a primeira coisa que eu fiz foi enfiar o bocal na campana, mas assim, foi o primeiro contato e o contato musical mesmo foi aos 11 anos, quando eu entrei na banda marcial municipal de Mariporã. Eu trabalho com música, ela não é a minha principal fonte de renda, porque atualmente sou sócio proprietário da empresa Ideal Instrumentos Musicais, onde eventualmente também acabo trabalhando com música, testando afinações, vendendo produtos e com a música eu trabalho com eventos, faço parte de orquestras de casamento e gravações também no meu estúdio. Como eu falei anteriormente, eu iniciei meus estudos na banda marcial de Mariporã, no trompete. Aos 16 anos eu entrei na banda sinfônica Fahat, de Atibaia, na cidade de Atibaia, onde eu fiz alguns contatos, conheci bastante gente e comecei a me desenvolver. No final do ensino médio, quando eu já estava decidido que eu queria estudar música, eu fui aprovado no curso de regência, no qual eu me formei. Depois, assim que eu terminei o curso de regência, eu tive a oportunidade de entrar no Instituto de Artes Brasileiro Wenger, um projeto que tinha na capital de São Paulo, no qual o ápice desse projeto foi a participação no Campeonato Mundial de Bandas em 2014. Eu tive a oportunidade de ser regente titular. Depois do Campeonato Mundial, eu iniciei uns estudos mais a fundo no trompete, fiz algumas aulas com o Paulo Miguel, que hoje ele tem um clube de choro regional aqui em Mariporã. Depois eu ingressei na faculdade para estudar licenciatura em música e, paralelo com a faculdade, eu fui fazer aulas de introdução ao jazz com o Bruno Belasco. Sim, minha primeira oportunidade foi no Mundial de Bragança Paulista em 2014, participar como regente, minha primeira competição como regente titular de uma banda. É inesquecível, né? Eu tenho isso para mim, para a minha vida, para os meus filhos e para os meus netos, a história que eu vou contar. Nós representamos, no caso, o Brasil, né? E a cidade de São Paulo. Tinha algumas, tinha outras corporações do nosso país também. Foi um evento incrível. No score geral, nós terminamos em quarto lugar e ganhamos a medalha de ouro na categoria Drum Corps. Em 2016, eu tive uma oportunidade internacional de estudar seis dias na Fundação Beethoven, em Buenos Aires. Um evento para trompetes. Fiquei sete dias em Buenos Aires, conheci um pouco da Argentina e também pude ser o único músico trompetista brasileiro no evento. Bom, acredito que a... Acredito não, né? Tenho mais que certeza, nessa longa trajetória, que a música, ela deveria fazer parte do processo de todas as pessoas do mundo. Porque, através da música, você acaba desenvolvendo responsabilidade, você acaba desenvolvendo que você tem que cumprir com os seus compromissos. E a música, ela é muito importante. Por mais que a pessoa não queira se tornar um músico profissional, não queira estudar profissionalmente, Eu acredito que, desde criança, ela tem que ter um contato com a música. Piano, violão, uma flauta doce. E se ela tiver a oportunidade de estudar e ver que é o que ela quer, que ela gosta de música e quer estudar, Eu indico para, hoje, no nosso país, na tantas dificuldades que nós temos, principalmente na situação financeira, Mas ainda nós temos bastante oportunidade. Temos a Escola Municipal de Música, temos a EMSP Tom Jobim, na qual eu não tive a oportunidade de estudar quando era mais novo. E, conforme vai passando os anos, vai ficando mais difícil. Então, se a pessoa vê que ela tem uma certa aptidão pela música e quer estudar, Então, acredito que ela tenha a oportunidade de ir e se inscrever, prestar a prova e ingressar. Porque, se caiu nesse mundo, você tem diversas oportunidades de trabalho, de estudos, até mesmo para ir para fora do país. Bom, é sempre bom estar aqui, né? Já conheço há bastante tempo o processo de fabricação da HSM de calça, somos parceiros, então sempre estou aqui. E vir aqui, mais uma vez, conhecer detalhadamente é bem legal, cara. Uma oportunidade incrível. Além de tocar, você vê como que funciona o processo de fabricação, desde a lata até o acabamento final, A limpeza do instrumento para ser embalado e levado até o cliente. A limpeza do instrumento para ser embalado e levado até o acabamento final, A limpeza do instrumento para ser embalado e levado até o acabamento final, Então, o trompete HS-TR-537, cara, a sonoridade dele é incrível. Por ser um trompete, eu sempre busco em tocar com um instrumento um pouco avelonado E eu acho que esse é o instrumento ideal, o timbre dele não é aquele instrumento que estrala, Ele tem um controle, então você consegue controlar e tirar um timbre bonito, cara. Sensacional, vale a pena conferir. E o Flúgel HH1 eu não tenho nem muito o que falar, porque eu amo, sou apaixonado por esse instrumento E a sonoridade que a HS Musical vem trazendo, como eu falei do trompete, O Flúgel ele é muito mais aveludado, aquele som gostoso para você tocar melodia, Para você tocar algumas coisas bem legais, alguma coisa mais clássica, alguma coisa antropolar, Ou até mesmo alguma coisa de jazz, é sensacional. Como eu falei do trompete, todas as linhas, Flúgel, Cornet, Pocket, vale a pena vocês virem aqui conferir. Então, eu vou indicar o trompetista, que foi meu professor, Bruno Belasco, Para poder estar experimentando e apreciando essas belezas de instrumentos. Então, o meu Instagram é Caio Pelegrino, Caio com dois i, Pelegrino, E você também consegue me encontrar no YouTube, é Caio Pelegrino Oficial. E você também consegue me encontrar no YouTube, é Caio Pelegrino.